Olá, eu sou o professor Evandro Ramos aqui do curso Técnico em Enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Legislação Profissional. Nesta aula vamos abordar o item 8 do seu material didático, Legislações Gerais da Enfermagem. Vamos falar especificamente sobre a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI. Vamos lá? Bem, a sistematização da assistência de enfermagem, ela é regulamentada para a enfermagem segundo a resolução do COFEM do Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009. E ela envolve alguns aspectos importantes sobre a sistematização da assistência de enfermagem, criar uma lógica, um método, a sistematização, o processo sistematizado da enfermagem e também a implantação do processo de cuidados de enfermagem, processo de enfermagem, ok? Em ambientes que sejam públicos, em estidades públicas, em estidades particulares também, que ocorre o cuidado de enfermagem por profissional de enfermagem. Como você já viu na Lei do Exército Profissional, são da enfermagem os profissionais enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira. Onde existirem esses cuidados de enfermagem, a SAI estará, obviamente, sendo implantada e também o processo de enfermagem será implantado, ok? Vamos lá? No artigo 1, então, o processo de enfermagem, ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, utilizando um sistema, um passo a passo. Dessa forma, esse processo deliberado e sistemático vai contribuir muito para a melhoria na qualidade do atendimento de enfermagem, ok? Para aquele paciente, seja em uma instituição particular ou seja em uma instituição pública, como falamos anteriormente, ok? Em todos os ambientes, públicos e privados, e que ocorre o cuidado pelo profissional de enfermagem. O processo de enfermagem, ele é organizado da seguinte forma, em cinco etapas e essas etapas são interrelacionadas, ok? O que que significa? Uma etapa não consegue ser, obviamente, executada sem o interrelacionamento com a etapa anterior. Vamos entender melhor? Nós temos as cinco etapas que são a coleta de dados de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação de enfermagem. Esse processo dessas etapas, eles são sistemáticos e essas etapas são interrelacionadas, ok? Como vamos abordar aqui ao longo dessa aula. Por exemplo, como eu vou fazer um diagnóstico de uma informação que eu não colhi? Consegue compreender? Como eu vou planejar um cuidado de enfermagem para aquele paciente se ele não tem um diagnóstico? Ok? Então, elas são interrelacionadas justamente para proporcionar esse processo sistematizado do cuidado de enfermagem. Vamos lá, então, conhecer cada uma dessas etapas um pouco mais. Então, o processo de enfermagem, na primeira etapa, a coleta de dados de enfermagem, que podemos também compreender como o histórico de enfermagem daquele paciente. O paciente deu entrada, foi admitido em uma clínica, ok? Dentro de um hospital, clínica médica, clínica cirúrgica, por exemplo. É papel do enfermeiro, em primeiro momento, fazer uma coleta de dados. Conhecer melhor sobre o paciente e também sobre os seus aspectos de saúde e doença. Nesse sentido, estamos colhendo esse histórico e coletando dados. Você, como profissional técnico de enfermagem, também contribui e muito nessa coleta de dados. A partir do momento que você faz o seu atendimento e também faz a sua anotação de enfermagem lá no prontuário do paciente, ok? Então, esse processo, ele é um processo deliberado. Ele é um processo sistemático e ele é contínuo. Todo dia estaremos colhendo informação e talvez as informações sejam novas. Porque pode estar desenvolvendo outro processo de melhora, pode estar desenvolvendo um processo de piora. É uma informação nova, ok? Então, ele é realizado com auxílio de métodos, com técnicas, eu posso ter um formulário específico, o enfermeiro pode instituir, a instituição, o hospital pode instituir um protocolo específico justamente para a coleta desse dado, ok? Que tem também com finalidade a obtenção de informações do paciente. Simplesmente assim. Sobre sua pessoa, família, a coletividade humana, sobre os aspectos de resposta a um dado momento na sua vida, sobre aspectos lá da moradia dele, ok? Porque às vezes podemos estar dando orientação para ele. Literalmente, fazer um processo de cuidados de saúde na casa dele, por exemplo, como evitar fuligem de poeira, por exemplo, porque ele tem um problema respiratório para um cuidado em casa e em casa ele só tem um forno a lenha, um fogão a lenha. Como é que a gente vai interferindo nesse processo? Ele não tem um fogão a gás, por exemplo, para evitar essa fuligem. E ele continua ali naquela exposição. Então, compreendendo esses aspectos, podemos adaptar essas orientações para promover a saúde de maneira direcionada e mais adequada. Conseguiu compreender? Ok? O segundo passo é o diagnóstico. Então, já coletamos os dados, já conhecemos bem esse paciente. E aí nós vamos para o diagnóstico. O diagnóstico, ele é um diagnóstico de enfermagem, não é um diagnóstico médico, não é um diagnóstico de patologias. Ok? É um diagnóstico de enfermagem e é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Ok? Que culmina com a tomada de decisão sobre conceitos diagnósticos. Então, por exemplo, existem alguns protocolos que chamamos na enfermagem de taxonomia internacionais para existir uma padronização de diagnósticos de enfermagem no Brasil em todo e no mundo todo, no sentido de auxiliar esse cuidado de enfermagem de maneira padronizada em todo o mundo. Então, nós temos que várias entidades representam esses papéis e trazem como pesquisa científica a instituição de alguns diagnósticos específicos com mais exatidão para proporcionar a implantação desse processo de enfermagem. Ok? A partir, então, da coleta de dados, partimos para o diagnóstico para entender melhor as necessidades do paciente e agora eu vou planejar ações de cuidados de enfermagem. As ações de planejamento de cuidados de enfermagem é a determinação dos resultados que eu quero alcançar. Então, eu vou planejar o cuidado de enfermagem pensando em ações onde eu quero chegar com aquele paciente. Ele está agora com febre. Eu quero fazer, obviamente, cuidados de enfermagem para evitar que essa febre piore, aumente, por exemplo. Ou, obviamente, não contribua negativamente para o processo de melhora daquele paciente. Consegue compreender? Então, nesse sentido, vamos colocar ações de enfermagem para evitar que esse aspecto, essa febre, evolua para um processo mais complexo e traga consequências para o paciente. Ok? Então, esse planejamento, eu sempre vou pensar e determinar ações pensando lá nas respostas. Onde eu quero chegar com aquele cuidado? E, geralmente, a gente quer chegar em melhoria do quadro do paciente. Ok? E das ações de intervenção de enfermagem que serão realizadas. Então, vamos fazer um planejamento e estabelecer quais são as ações que vão ser realizadas de enfermagem, de cuidado. Tá bom? Vamos lá. E o quarto passo? O quarto passo é a implementação. Então, eu já colhi dado, já fiz o diagnóstico, já planejei e agora a gente vai para a execução, que é implantar, que é realizar aquelas ações que você acabou de planejar. Você organizou essas ações por plantão, por horário, por turno. Ok? E aí, tem um planejamento para as equipes de enfermagem executarem, implantarem aquelas ações de enfermagem. A partir daí, nós temos a nossa quinta etapa, que é a avaliação. Eu já colhi, eu já fiz o diagnóstico, eu já planejei e eu já executei. Agora, eu vou para a quinta etapa, que é avaliar o que eu executei. Será que deu certo? Será que melhorou? Será que atingi aquele objetivo que eu planejei? É nesse sentido, então, de que esse processo de enfermagem, ele é deliberado e sistematizado. Nesse sentido, então, eu vou verificar as respostas do indivíduo para saber se as ações que eu fiz trouxeram respostas positivas ou não. Para determinar, também, se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram ou não os resultados que eu planejei, os resultados esperados. Nós temos também, ainda, nessa resolução, que o processo de enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico. Então, o enfermeiro não vai simplesmente inventar coisas na cabeça dele para estabelecer, obviamente, esse processo de enfermagem. Ele vai estar baseado em processos e pesquisas científicas justamente para implementar uma questão de processo de cuidados padronizado. E também, para o estabelecimento de diagnóstico, ele vai utilizar um protocolo, uma taxonomia internacional justamente para isso. E é óbvio que, nesse planejamento, nessas ações, intervenções e execução, tudo deve fornecer uma base para avaliação dos resultados. Então, tudo que eu executar deve fornecer uma base para trazer algum resultado de melhora para o paciente. Lembrando, também, o seguinte, que o enfermeiro, ele tem atribuições específicas, privativas do enfermeiro dentro do processo de enfermagem, dentro da sistematização da assistência de enfermagem, que são, dentro desse processo, privativamente, o diagnóstico de enfermagem. Então, quem faz o diagnóstico de enfermagem? Só o enfermeiro, ok? Técnico e auxiliar de enfermagem vão contribuir na coleta, vão contribuir no planejamento, vão contribuir na execução. Quem é privativo, então, o diagnóstico de enfermagem é só do enfermeiro. Ele que vai fazer esse diagnóstico de enfermagem com base na taxonomia internacional. E também a prescrição de ações de enfermagem. Ele vai prescrever, sim, mais ações de cuidados de enfermagem que está dentro do planejamento. Você vai contribuir até mesmo no planejamento, mas a atribuição de ações, quem vai implantar, quem vai diagnosticar e quem vai, literalmente, prescrever é o enfermeiro. Então, dentro do processo de enfermagem e da sistematização, o enfermeiro tem essas duas atribuições privativas, o diagnóstico e a prescrição dos cuidados de enfermagem. O técnico de enfermagem, como falamos, ele participa em todo o processo, em todas as etapas, exceto o que é primativo do enfermeiro. Bom, a execução do processo de enfermagem, ela deve ser registrada em um papel, literalmente, ou até mesmo em um software. O resumo dos dados coletados dessa pessoa, da coletividade, da família, deve ser importante e os diagnósticos de enfermagem também acerca dessas respostas. Outras informações que são as ações de intervenção de enfermagem realizadas e os resultados que foram alcançados, se trouxe melhora ou se não trouxe melhora. Compete também ao Conselho Federal de Enfermagem promover condições para que os profissionais da área da enfermagem, nós, enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, consigamos implantar esse processo de enfermagem e executar a sistematização da assistência de enfermagem. Bom, nessa aula nós trabalhamos o item 8 do seu material e falamos especificamente sobre a resolução do COFEM 358-2009 sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Agradeço muito a sua atenção, obrigado e aguardo você na próxima aula. Agradeço muito a sua atenção, obrigado e aguardo você na próxima aula. Agradeço muito a sua atenção.